Pastor, eu vou entrando na sua casa aqui, me diga uma coisa, aqui é a Toque Stock, meu filho, como é que foi isso, que tanto de imóvel foi esse, é uma sala diferente pra cada filho, pra cada neto, deixa eu mostrar um pouquinho, vocês não mostraram não, não foi ainda, vou mostrar. Mas parabéns pelo bom gosto, porque meu Deus do céu, ficou lindo. Pastor, eu acho você uma figura curiosa, sabia? Mas eu gosto de você, senta aqui do meu lado, chama de você ou de senhor do que você quer ser chamado. Que ele disse bem assim, o pastor tem filtro, eu diria eu também. Não, criança me persegue, impressionante. E aí, João, tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu entender aqui a casa de vocês, que eu sou curioso. Aí essa porta já é a sua casa. Aí eu entro aqui, aí já tô na casa dele, tudo interligado, é? Posso entrar na sua casa? Vamos entrando, a gente já tá aqui, meu filho, vamos. Menino, que interessante. Aí a sua, pastor, fica no meio, é? Aí aqui é a casa dele. Vamos, já desce pro lado de cá. Tá, mas aqui tem um dentro da sua casa. Não, a casa dele. Ai, menino. Pega aí, que confusão é essa? Pronto, aqui. Ah, tá, aqui é a sua casa. Casa do João, tá? Ah, menino. Porque a entrada dele aqui, indo por fora... Menino, é tanta pó. Por fora você vai entender. Deixa eu entender por fora aqui, deixa o pessoal ver aqui por fora, pra eles entenderem junto com a gente. E vocês gostam de leão, é alguma coisa, gente? Guarda-costas, hein? Leão de Judá, né? Leão de Judá, muito bem. Eu tenho leão, tá tudo... Tá, a do Jonathan e da Sarah, é essa frente aqui. Ficou mais... Até aqui. Mais parte de janela, três janelas lá dele. Tá, e aqui a do meio é a sua. É onde eu fico. E a do... Vamos andando. Mas aqui não tá pronta ainda, né? Falta colocar... Não, tem obra ainda. Menino do céu. E o pessoal fica filmando, botando drone por cima? Hein? Que virou um ponto turístico, não? Mas por que é uma casa tão grande? É uma morca é muita, né? Tem muita morca. É muita gente também, né, cara? É muita gente. É muito menino, né? Muita criança. Aqui é a entrada da sua casa, né? Isso. Central. Não, mas eu gostei. Não terminou aqui. Vai botar a fonte aqui ainda. E virando... É o... Como é que chama? Aí virando aqui a esquina, é a Casa do Sal. Caramba, cara. Gigante. Você fez ele ponto lá em cima? Eu fiz lá. Eu vou fazer em cima. Mas essa casa já existia? Você construiu... Essa casa já existia? Eu pensei que era um shopping, de verdade. Não acredito. Pensei que era um shopping mesmo. Essa aqui é a do... É a parte do Sal, é? Ah, botou um preto, mas... É bem a cara dele mesmo, viu? Menino. Gostam de um verde. Tem uns ovos aqui. E ali tem um quadro de... Quadro de tênis... De quê? De tênis ali? Menino. E tem uma piscina aqui. Que lugar gigante, gente. Eu gosto de mostrar pra vocês. Eu sei que vocês são curiosos. E como eles não tinham mostrado ainda, eu digo eu vou. Eu subindo aqui. É igual do Jonathan ali da saca. Aí aqui dá também. Aqui é suíte também. E aqui dá na sua casa. Vamos. Tá lindo. Não, parece que é esse quarto de filme que a gente via. Né, gente? Esse é do Sal e da Gabi, né? Aí vem pra cá. Virando aqui dá pra ver toda a... Virando aqui dá pra ver toda a... Olha pra isso. Que imagem. Ih, dá pra gravar um filme aqui, viu? Dá, dá. Dá pra gravar um filme de uma aranha aqui, viu? Adorei, cara. Vocês estão amando? Eu sou aquela pessoa que... Que entra na casa do povo e sai mostrando tudo. E quando a pessoa chega bebo, entra na casa de um sem saber... Né? Deve ser um problema, né, meu filho? Foi mal. Pensei que era a minha casa. Essa parte aqui... Essa parte aqui tá linda também. Tô mostrando a casa de vocês. Sabe que eu sou assim mesmo. Poderia entrar na casa do povo pra mostrar. Tô fazendo um tour, entendeu, meu amor? Que vocês não mostraram, deixa que eu mostro. Gostam de um verde. Eu tava perguntando. Não precisa chegar bebo, entra numa casa dessa. Achando que é a casa... E é a casa do pastor. Ele tá sentado lendo uma bíblia. Entendeu? Né, cara? Adorei, gente. Ó, de verdade. Vocês sabem que eu sou assim pra mostrar a casa do povo. Eu só amo você e eu posso mostrar pra vocês. O povo tem curiosidade de saber. Entendeu? Mostrei a da Ivete. Mostrei a do... Rodrigo Fábio. Olha que... Menino... Eu vou dizer, viu? Que isso, hein? Não sai brinda não, né? Eu não meia. Ricos. Não disse que tem umas passagens secretas também? Um túnel, não, né? É uma conversa do povo. Que parte é essa aqui? É do spa? Tem spa, pastor? É. Que é bom, né? Interessante. Tem um casa gigante. Parece um clube. Olha, pra lá ainda tão futucando. Gostei do madeirado. Tá lindo, viu? Tudo de bom. Academiazinha de leve, né? Faz até eco. Oi! Ave Maria, que susto. Meu Deus do céu. Ah, sim. Daqui das crianças. Muito bem. Esse é o José. Caramba, que legal. Cárdio. Parte de quê? Cárdio. Ah, tem outra parte da academia? Aquela da Ilha não era suficiente, não? Ah, parte do Cárdio, sim. Meu filho. Lucas e Ampar. Aqui tem uma saunazinha, né? É. Povo rico é isso. Hum. Quando a gente acha que acabou, tem um jacuzzi, sei lá. E você olha aqui, o pessoal vai chegando ali, você é aqui nu. Gente do céu, pastor, você arrasou, viu? Dá pra fazer uma casa do lado não, pra mim vir morar não também? Nada. Vê se tem um terreninho aí pra gente, né? Nada, nada, tudo, tudo. Aqui é o quê? Aqui é o salão? O salão de festa? Não, de beleza. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ela lavava tudo, tudo, vira depois um shopping mesmo. Aqui é lavanderia, né? Não, o povo quer ver até lavanderia. O que é isso, gente? É tudo, meu Deus. Lavanderia lá de casa, você já sabe como é, né? Menino do céu. Vai ter que passar a lavanderia. Pelo amor de Deus, você não vai querer sair de casa mais nunca? Essa aqui é a sua suíte. Posso entrar? Vamos entrar, já tô dentro mesmo, né, meu filho? Nem perguntar mais. Menino. Aí fizeram um restaurante aqui em cima, foi? Olha, tem um rapaz ali dentro de alguma coisa. Gente, parece uma galeria, né? Parece uma galeria. Vocês gostam da obra de arte, né, pastor? Vocês gostam. Aqui é a parte da suíte? Que linda, cara. Aqui é o closet da Simone. Elevador em tudo que ela... Aqui é o seu closet. Uma loja. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Tem que mandar aumentar o meu. Eu vou mandar aumentar o meu, eu fico inveja, entendeu? E eu me exibindo com o meu, cabe dois pagos de sapato. E aqui é o da Simone. Ah, velho, Maria, loja da Gucci. Simone do céu, se solta a branca aqui dentro, meu filho. Não sobra uma bolsa. Cara, pior que isso aqui é o sonho das mulheres, né? Vocês ficam assistindo tudo em casa, ó. Acredita, hein, meu povo? Acredita de verdade. Lindo. Se o senhor me disser que tem um submarino aí embaixo esperando pra você bater no oceano, eu acredito. Tu acredita? Aqui é a suíte de vocês. Bem confortável. Linda. Meu Deus. Que bom gosto, viu, cara? É só o que a gente tem pra dizer, meu bom gosto. Eu vou ficar dizendo mais o quê? Não tem mais nem dialeto. Tudo fofinho. Menino do céu. Tem mais coisa? Não, né? Ainda tem mais alguma coisa pra mostrar? Não, né? Os quartos de hóspedes, é? Ainda tem quartos de hóspedes? Não precisa não, meu filho. São quantos, hein? São quantos? São quantos? Aí, esse é o de hóspedes, né? Eu vou me hospedar aqui. Vem, fica na hotel pra cá. E aí, esse é o de hóspedes.